Você fez e faz de mim uma pessoa melhor Pra você, pra mim, pra nós Assim, por tudo que foi dito Por tudo que passamos nesses sete anos Por todo o companheirismo Respeito mútuo e amor Te agradeço E quero poder continuar te agradecendo pelo tempo que for Por meio de muito companheirismo De muito respeito E com todo o meu amor